É, uma tarde melhor pra todo mundo, realmente um dia muito difícil da terra, não só porque era um time inteiro de futebol, mas também porque temos vários companheiros, eu tenho amigos dentro das vítimas, como o Hilácio Júnior, como o Vitorino Sermon, e um irmãozão que infelizmente estava no avião, que é o Ari Júnior, né, o Ari Júnior que é repórter cinematográfico da Globo, ele que é de Goiânia, nós começamos juntos lá em Goiânia, eu comecei como repórter na TV Serra Dourada, o SBT de Goiânia, ele começou como assistente de câmera, depois ele virou câmera, a gente trabalhou juntos três anos, eu fui pra um lado, ele foi pro outro, mas a gente nunca perdeu o contato, eu andrei à noite mesmo, eu liguei pra ele, não sabia que ele estava no avião, foi um susto, eu também não dormi como você, duas e meia da manhã eu estava acordado, eu vi, eu vi o nome dele, chequei com o Pedro Bassan, que é um amigo em comum que nós temos, e era o Ari Júnior, nosso amigo, e aí eu fiquei esperando notícias pra saber o que tinha acontecido, e a notícia só veio perto de seis da manhã, quando falaram que todo mundo tinha falecido, tirando essas pessoas que foram resgatadas mais cedo, né, mas é muito triste, né, Daterna, porque a gente lembra do que aconteceu com o Torino, lá nos anos 40, depois com o Manchester United, com o Aliança Lima, foram times devastados também em acidentes aéreos, e como aconteceu com a Chapecoense, mas isso foi o maior de todos, né, foi o maior de todos em termos de futebol, o maior de todos em termos de companheiros, de jornalistas, de jornalistas, né, foram 21, então vai ser difícil, a cidade que ama a Chapecoense, ela vai ter que ter agora um amor ainda maior, e vai ter que segurar essa dor pra que a Chapecoense volte a ser essa Chapecoense que a gente tá conhecendo neste ano principalmente, Daterna. É, Tel, é um momento de muita dificuldade pra nós que vivemos do esporte, pra nós que eu vivi durante muito tempo do esporte, criei minha família inteira vivendo do esporte, a gente sabe a dificuldade que é, essa forma de transporte, toda hora, avião, ônibus, nem sempre muito seguro, carro, e pelo mundo inteiro. Enfim, a Chapecoense, que era um time que tava próxima de conquistar o campeonato, todos definiram como uma grande família, sem querer usar clichê, e chegou bem perto de conquistar o título, né. O que me surpreende muito, viu, Otel, foi a atitude do presidente do Atlético Nacional, que muita gente contesta, né, a gente mete o pau nele, mas o cara teve, o cara falou chorando quando aconteceu o acidente, uma fala impressionante que eu botei na rádio, né, e ele tá pensando em pedir a Comebol que dê o título para a Chapecoense, eu disse que o Atlético Nacional nem quer o título, foi uma fala impressionante, quando a gente menos espera, né, um cara que é tão contestado, mas ele falou chorando da morte dos jogadores, enfim, do pessoal que tava dentro do avião aí, né, Tel? É, e eu acho que realmente ele tá sendo, além de estar tendo um gesto de grandeza, um bom senso enorme, porque não tem condições de acontecer esse jogo, nem que seja em março, abril, maio, imaginar, por exemplo, a Chapecoense sair de novo do Brasil e ir pra Colômbia, quer dizer, como o Atlético Nacional já é o campeão da Libertadores, tá garantido na Libertadores do ano que vem, a Copa Sul-Americana era um título, mas não vai significar nada, vão pra Libertadores, não vou, então pra eles é um gesto de grandeza bonito, porque, assim, o que eu fiquei muito impressionado, da Terra, e digo, confesso, foi com a movimentação internacional, né, praticamente todos os times do mundo fazendo uma homenagem, por exemplo, o estádio Wembley, ele tá com uma luz verde hoje em homenagem à Chapecoense, né, de manhã, quando foi mais ou menos 3 horas da manhã, da Terra, quando tava a notícia saindo ainda, o Podolsky já entrou no Twitter dele e já colocou lá, tô rezando pela Chapecoense, quer dizer, eu fiquei impressionado com a movimentação, agora a gente viu jogadores de basquete dos Estados Unidos se manifestando, quer dizer, é um negócio realmente impressionante e merece, né, como você disse no início do programa, que eu tô assistindo desde que você entrou, além de serem jogadores de futebol com sonhos, além de serem amigos nossos, como o Caio Júnior também, uma pessoa que passou pelo meu time em Goiás, eu admirei demais, eu tive contato com ele, é a juventude da Terra, né, como você disse, são sonhos de jovens que ficaram num desastre de avião. Pois é, mas enfim, é a vida e a gente tem que tocá-la, da forma com que ela se oferece, enfrentando os obstáculos, que é triste, é triste, duro é, mas enfim, é a vida de todos nós, né, principalmente dos profissionais diretamente ligados a cobertura de esporte, a campeonatos disputados e daí por diante. Até o meu amigo, um abraço grande, obrigado. Um grande abraço pra você, Datena, fica com Deus.